Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais vídeos no canal, entendeu? No vídeo de hoje, como? É isso mesmo que tomei um título, eu vou colocar o antes e depois de uma moto aí, entendeu? Top, meu nome, 6G, fan, 160, entendeu? É isso mesmo. Eu não entendo muito de moto, né? Eu confesso que eu prefiro carro, eu gosto mais de carro, mas... A conta da formação dessa moto ficou brava, eu gostei, filho. Eu vou deixar passando as fotos aí, tá ligado? O antes e depois, entendeu? Eu espero que vocês gostem. Pode ser que o vídeo fique curto, né? Mas o importante é mostrar a moto, entendeu? E é isso, rapaziada, se inscrevam no canal aí, entendeu? E é isso, mano. Vamos ver, vamos deixar as fotos aí. Quero que vocês comentem aí qual a opinião de vocês, entendeu? Entendeu? E tem um vídeozinho também de 30 segundos, eu acho. Que eu gravei dela, mostrando ela assim o vídeo em volta. E é isso, rapaziada. Quero que vocês comentem aí o que vocês acharam da moto, entendeu? Antes e depois. E é isso, rapaziada. Obrigadão. Vambora pro vídeo. Então, rapaziada, esse é o antes, né? Vocês vão ver no depois aí. Mudou a frente dela, né? Eu não tenho uma foto de frente, né? Mudou algumas cores ali na... Não entendo muito bem de moto, né? Mas três fotinhas aí, entendeu? Mas pra vocês verem como é que ela era, entendeu? Tá brava de antes, mas depois vocês vão ver, filho. Se é louco, a frente dela. Mudou algumas cores ali perto também. Que combinou com a frente. Minha opinião, entendeu? Pelo que eu entendo, entendeu? Ficou brava, rapaziada. Ficou brava. Se é louco. Olha aí, rapaziada. Esse é o depois, entendeu? Olha só, mano. A frente branca, top demais. Se você achar que tá passando rápido, só pausar o vídeo, entendeu? Olha ali, tem umas partes brancas ali no tanque. Não sei como é que fala, né? Aí, esse jangulo aí pra vocês, entendeu? Eu acredito que isso esteja dando pra ver de boa. Mas eu acho que ficou top, rapaziada. Olha lá, ele deu aqui, hein? Combinou bastante. As partes brancas ali combinou com a frente, né? Vocês podem perceber, entendeu? Gostou, rapaziada? Então, esse foi o vídeo, entendeu? Se inscreva no canal, deixa o likezão. Comente algo aí, entendeu? Ao seu critério aí. Zé, eu gostei, entendeu? Foi o meu ainda, uma amiga, hein? Moto do Humberto. Tamo junto, minha amiga. É nóis. Do Thiagão também, dos dois, né? E é isso, rapaziada. O vídeo foi esse, entendeu? O vídeo que eu quis trazer, né? Primeiramente, eu trago esse. Foi uma ideia dele também, entendeu? E é isso, rapaziada. Pra vocês gostam aí do vídeo. Posso ser que eu traga mais, entendeu? Vai que estoura o vídeo, né? Aí já era, né? Vou colocar uma capinha maneira pra vocês, entendeu? E é isso, mano. Entendeu? O bairro aí, ó. Nosso bairrão aí, ó. Oi, gente. É louco, hein? Essa vista aqui, rapaziada. E aí? Essa vista. Aqui é o bairro, entendeu? E é isso. Vou dar um zoom lá. Será que vai? É louco. Olha onde tá indo o zoom, rapaziada. Olha. Se é louco. Essa câmera aqui. Fala vocês. Na caixa d'água? Vai também, né? Não tem problema. É isso então, rapaziada. O vídeo foi isso aí. Se inscreva no canal. Espero que muitos tenham gostado. Valeu, valeu. Muito obrigado mesmo.